Oi pessoal, aproveitando a hype do trailer que acabou de sair, a gente veio aqui falar mais sobre o lançamento do episódio 3. Então fica até o final desse vídeo pra não perder nada. É o seguinte minha gente, infelizmente o episódio 3 de Marotos Uma História ainda não vai sair esse ano. Eu sei gente, mas a gente deu trailer, a gente deu cena extra, calma, calma. Mas a gente tá se programando pro episódio sair no início do ano que vem. E nós queremos fazer uma pré-estreia em grande estilo. Ainda não dá pra confirmar as datas, mas a gente deve confirmar tudo certinho em janeiro, aguardem. O que eu posso dizer pra vocês é que o evento vai acontecer no Estação Netinho, em Botafogo, do ladinho do metrô. Mas afinal, o que vai ser esse evento, né? Além, obviamente, da exibição do episódio 3 no final do dia, a gente vai ter a tarde inteira de painéis com criadores de conteúdo de Harry Potter que a gente vai divulgar mais pra frente quando tiver tudo confirmado. Além disso, a gente também vai ter estandes com produtos da nossa lojinha, alguns exclusivos e também outras marcas que a gente ainda vai confirmar e divulgar aqui no nosso Instagram. Lembrando que todo o dinheiro arrecadado com esse evento é diretamente pra produção da websérie, que ninguém tá lucrando nada com isso. E é óbvio, mas é sempre bom falar que pra entrar no evento vocês vão precisar de estar de máscara e levar o comprovante de vacinação. Então fiquem de olho nas nossas redes, porque a gente vai avisar quando começarem as vendas de ingresso. E, assim, só guarda aquele dinheirinho que a vovó vai dar de Natal, porque as vendas começam breve. E mais pra frente nós vamos divulgar os valores dos lotes, os convidados, as marcas e os patrocinadores do evento. Mas fica a dica, se você quiser levar um amigo, nós vamos ter o combo trio de ouro, que vai contar com 3 ingressos. E também, minha gente, vai ter o combo marotos com 4 ingressos. Então se você quiser participar, já manda esse vídeo pra galera e vamos juntos, porque vai ser maravilhoso. E pra tornar esse evento ainda mais especial, a gente tá juntando vídeos e edits de fãs respondendo em poucas palavras a seguinte pergunta. O que Marotos Uma História significa pra você? Se você quiser participar, manda o seu vídeo pro e-mail usmarotoswebserie.gmail.com A gente conta com a presença de vocês e esperamos ver vocês em breve. Mas até lá, um ótimo fim de ano e um feliz 2022. Malfeito Feito, Nox!